O dia que aquele deputado federal deu aquele voto no julgamento do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, se o Brasil funcionasse republicanamente, tinha que parar naquele momento. Tinha que parar. Não podia continuar a sessão depois daquilo. O sujeito tinha que sair de lá preso. Preso. Não é possível. Não é possível. A gente tem que ter interrompido. Eu acho, Eluísa, eu quero comungar da tua opinião que esse momento foi um dos momentos mais nefastos da história do Brasil porque eu acho que aquele voto e aquela forma com que o ex-deputado e ex-presidente agiu foi fundamental para se quebrar qualquer laço de civilidade no processo político brasileiro. Eu acho que teve dois momentos que foram cruciais. Primeiro, este voto, essa violência que foi absorvida pelas instituições, que depois absorveria esse sujeito como presidente. E o outro foi o assassinato de Maria de Franco. Eu acho que esses dois momentos foram momentos que, do ponto de vista simbólico, eles representaram muito da decomposição das instituições brasileiras, do rebaixamento da sociedade brasileira. Para mim, isso é muito forte. Então, eram momentos que nós tínhamos que interromper. Por isso que eu digo, nós precisamos aprender com esses últimos anos. Nós temos que interromper performance. Nós temos que colocar... Quando começar com gracinha, nós temos que interromper a gracinha do ponto de vista institucional.